E aí, seus filhos de calango branco, como é que vocês estão? Vamos dar continuidade a uma série de vídeos aqui que o pessoal gosta bastante, que é assistindo vídeos aleatórios e fazendo comentários. O vídeo que aparecer aqui, eu assisto, comento e é isso aí. E dessa vez vai ser só com o Pichanildo, que Dorotel foi fazer as unhas na manicure. Bora, que eu tô solteiro, livre e leve e solto. E ó, antes que alguém fale, ah, esse vídeo aí tá muito escuro, Patrick. Então, eu quis deixar o vídeo mais escuro assim mesmo, nessa pegada mais black e blongo. E Johnny Depp, Jack Sparrow, tá ligado? Mais íntimo assim, pra baixaria rolar solto. E vamos nessa. Eu só quero que tu me responda uma única coisa. Quem ligou hoje perguntando como tu tá? Quem ligou hoje perguntando como tu tá? Exato! E quem? Então levanta agora e vai focar em ti! Para de gritar, fila da puta. Quase poca meus tímpanos. E vem cá, você já ligou pra alguém perguntando como a pessoa tava? Também não, né? Então pronto. Você não pode cobrar de alguém, o que você também não faz. A gente deve focar na gente mesmo, tá certo. Mas não precisa desse ataque de piranha, não. Ai, meu Deus, ninguém liga pra mim. Ai, eu não tenho apoio de ninguém. Dane-se, meu irmão. Você também não liga pra ninguém, então, ó, porra, a vida é assim mesmo. Ninguém é vítima. Vamos só viver a vida de boa. Gostou, pichanil, da minha filosofia? Lacrou. Lá ele. Aí dentro. Olha a Bela. Eu, infelizmente, não sou a Fela. Mas você aceita ser minha Bela pra me tornar um príncipe? Não sei se você aceita ser minha Bela. Olha o pastel de queijo frito na hora! Não entendi porra, né? O que eu falo pra você é o seguinte, porra. Você, jovem, que tá vendo essa porra, entra numa academia, uma alimentação saudável, beleza? Se você for gostoso, tu pode ser o maior esquisito do mundo. Nada importa. Você pode virar pra mulher e falar como se estivesse bêbado. A mulher vai achar o máximo. É isso. Exatamente o que aconteceu agora. E chamou ela de Fela. Eu não sou a Fela. Não, eu não sou a Fela. Eu não sou a Fela. É. Olha a Bela. Eu, infelizmente, não sou a Fela. Eu passei Fela. Se você faz isso, se você, com a tua casca, com a tua maquete, vira pra mulher e fala eu não sou a Fela, vai ser escroto. É, errado não tá, né, gente? O cara ficou nervoso. Quando o cara é muito bonito, parece que tem uma liberdade poética pra falar merda. Tem uns crédito, né? É isso. É tanto que tem uns caras bonitão que quando abre a boca, porra, só sai merda. Não conversa um negócio que preste, é só bobagem. Sabe por quê? Por quê? Como ele é muito bonito, ele nunca precisou desenvolver esse lado labirístico. Não precisava conversar muito pra pegar as meninas. Então, né? Não é igual a Pichanilda aqui que tem que fazer mágica, hipnose, pra ver se a menina aceita. Aí dentro. Mas não seja só gostoso, não. Trabalhe seu cérebro também. Porque se tu for muito burro, pode ser gostoso como for que a mulher não aguenta. Olha o drop, olha o drop. Porra! Até rupiou! Pena que eu não posso colocar o áudio original aqui pra vocês escutarem. Senão o YouTube me corta. Mas muito bacana mesmo o drop de fuder. Eu achei a galera dessa festa muito educada. O quê, Pichanilda? Não vi um copo de cerveja voando nem nada. É porque na rave ele só usa um balinho. Tô brincando. Realmente faltou umas latinhas voando, né? Um líquido não identificado pra dar mais emoção. granola. O melhor é ele passando a mão na boca pra limpar o batom. Como sim, né? Agora me responda uma coisa, Patrick. Digue. Como é que esse cara judiado pegou uma gata dessa? É, meu patrão. É aquilo que eu falei da lábia. Esse bicho aqui deve ter uma lábia maldiçoada. Ele come até tu se quiser, Pichanilda. Conversa é essa, rapaz. Brother, faça um curso sobre lábia. Como conquistar mulher e mesmo ter na lata judiado. Vai vender igual água que você é um rei. Fala em reverso. Não, não, não. Fala em reverso. Não, não, não. Reverso. Ah, que isso, cara? Já falei pra você... Baralho. É magia, só pode. Tá envolvido com droga. Deixa eu ver se eu consigo fazer, quer dizer, eu consigo... Pode fazer, quer dizer. É. Ficou uma bosta. Eu vou aprender esse treco aí, calma. Gostei. Bom, daí as coisas apertaram. Só que eu quero me sobressair. Eu quero me sobressair. E ele não forçou, eu posso agarrar aqui. E quando eu curo, eu sou... Eu, eu, eu... A informação inconsciente aqui, eu sou o maior. Proteção, a autoridade aqui. E existem mais gatilhos. Estou dando alguns exemplos só de linguagem do corpo. É, só que digamos que... É, vou apertar a mão. Só que o Pedro fez essa questão da mão. O que eu posso fazer? Colocar a mão aqui. A mão aqui é submissão. Então, quando vocês conversarem com pessoas que precisam conversar com alguém agarrando o pescoço ou agarrando essa parte, ela quer dominar. É totalmente dominância. E isso é no inconsciente da pessoa. Então, eu vou só pegando alguns gatilhos que o corpo, ele conversa. E por último, se eu quero que uma pessoa me respeite mais, isso tudo, aperto de mão. Só que eu quero deixar um gatilho de curiosidade para vocês. Se isso é real, o que mais pode ser? É esse gatilho. que viagem é essa, meu irmão? Já pensou se virar moda? Tu vai apertar a mão da pessoa e começa a lutar jiu-jitsu do nada. Só aperta a mão e sai fora a desgraça. Mas isso aí faz diferença mesmo, sabia? Sim, mas tipo assim, na minha opinião fecal, um aperto de mão firme já é suficiente. Opa, beleza. Dá aquele engrossado na voz, tudo bom? Porque imagine assim, se tu faz uma técnica dessa que esse cara ensinou e a pessoa conhece essa técnica também, ela vai perceber, ó, esse cara aqui tá querendo me dominar. Aí você vai, pega na mão, um cobre a mão do outro, o outro pega nas costas do outro e aí vai e pensa que não, tá dançando tango. Aí vai lá, vai lá, vai lá. Mas é bom saber disso aqui. Se alguém vier pegar no meu pescoço, dou logo no queixo, logo pra derrubar. Vem dominar não, finaliza graça. Brincadeira, gente. Nada de violência, por favor. Safada, fica de cor. Geme baixo, sossegou. Que isso, menino? Menino? Que canalha? Seu pai sabe disso, dona Fulô? Será que as pessoas postam esse negócio aqui e bloqueiam a família pra ninguém ver ou deixe e foda-se? Porque eu antigamente eu bloqueava, eu ia postar uma putaria assim e eu bloqueava todo mundo. E hoje, não bloqueia mais não? Eu não, que hoje em dia eu sou quase um anjo, não falo mais essas putarias, só faço. Canalha. Grim, vem cá, vem cá. Ela traiu a ideia, ó. Não acha que ela vai te trair, não? Dói especial, hein? Corporina. Do nada, uma dancinha. Entendi. É o que com a minha conversa, homem? O cara meteu motivacional e do nada, uma dancinha. Diferenciado ele. A pessoa, a vingança nunca é plena. Mata alma e venena. Nada a ver, mano. Ela me testou como se eu estivesse na balada. Agora é a minha vez de testar ela. Bora. Como se eu estivesse na balada sozinha aí. Vica braga. Tá me olhando? Ô, desculpa, é porque eu tenho miopia. Poxa, mas se meus olhos escolher logo você pra estar olhando é porque você é linda, viu? Escolhi muito bem ele. Você sabe chegar numa mulher, né? Sei, sei. Você tá sabendo chegar numa mulher. Se for anos desgazado comigo, você tá sabendo chegar numa mulher. Isso está muito estranho. Tá ligeiro. Muito estranho. Não tá nada estranho. Não tá nada estranho. Baixa os braços pra não me bater. Eu vou ver com esse caso. Eu vou ver com esse caso. Não se preocupe, não. Desse jeito aqui, eu não sabia nem o que falar pra você porque eu fiquei toda desconservada. Não se preocupe. Que viagem, velho. É baiana essa porra. O soldado se entregou. Realmente, soldado, se tu tá casado há cinco anos e tá sabendo chegar na amuleta é alguma coisa estranha. Porque eu mesmo, se eu fico solteiro amanhã, eu não sei mais nem pra onde é que vai. Oi, gatinha. Você é padeiro porque seu pai é um pão. Não, você é um pão porque seu pai é um mecânico. Eu não lembro, mas eu não sei mais coisar. Se bem que essa cantada dele aqui foi bem mé, né? Pode no mundo ruim. Não parece que ele tem costume de chegar em ninguém, não. Tá querendo defender o cara, hein? Eu não. Só achei a cantada fraca mesmo, ferrujada. Mas enfim, galera. Espero que você tenha se divertido com esse vídeo. E se você gostou, por favor, deixa seu like, ativa o sininho de notification, me segue nas redes sociais e assista meus outros vídeos clicando aí, ó. Tchau. Até o próximo.